Futebol e naveia venha, hoje vai rolar O dia vai amanhecer e vamos sair pra jogar na praia A Copa vai começar e vamos jogar pro nosso país Bora parceiro, vamos jogar e vamos ganhar A gente joga muito quando a gente faz o nosso melhor Futebol e naveia venha, hoje vai rolar Futebol e naveia venha, é pra geral jogar Futebol e naveia venha, hoje vai rolar Bora parceiro, vamos quentar A bola pro peito, cabeça e pé O dia tá lindo, o povo feliz e o campo demais O momento perfeito, pra gente fazer show é curtir Futebol e naveia venha, hoje vai rolar Futebol e naveia venha, é pra geral jogar Futebol e naveia venha Futebol e naveia venha, é pra geral jogar Futebol e naveia venha, hoje vai rolar 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 Futebol e naveia venha, hoje vai rolar